Bom dia, amigos! Como vocês estão? Que saudade de ver um cavalo. Tá vendo aí, ó, como o mundo é? Eu vou tomar ele primeiro, eu vou tomar ele primeiro. Larga esse cavalo, véi. Deixa ele aí, deixa ele aí. Vocês botaram as texturas? Taca a textura aí. Eu tinha que dar um negocinho só pra eles. Caralho! Quanto tempo eu não me ensino. Boa, tá desgraçada! Ô, seus bosta! Vem pra cá, vem pra cá. Usar as taloptecas, eu agi assim, eu digo assim, ó. Descubre... Meu Deus, ele matou alguém! Ô, peraí, peraí, peraí. Alguém? Alguém quer uma coquinha gelada? Eu não consigo puxar a faca. Fica no mamãe meu pau. Ó, fica aqui alguém, fica aqui alguém. Olhando pro horizonte, olhando pra aquele horizonte. Fica lá, velho. Não, mais pra cá, mais pra trás, mais pra trás. Agora faz isso aqui, ó, faz isso aqui, ó. Faz isso aqui, faz isso aqui, vai. Vocês sabem que eu tô no F5, né? Não, não! Não deu certo! Pô, caiu pro lado errado, mano. Era pra matar o avião. Será que é porque é o lado que o Leco quebrou? É, sim. Aaaah! Vou cortar aqui, ó. Será que ela vai cair pra cá? Pô, vocês são gênios, é isso mesmo. Mas mandei mal, mandei mal. Passa ano, vem, velho. Eu sou 15 vezes em vez que eu tinha uma burra. Eu não consigo puxar a faca. Faca, filho? Tá jogando CS? Que isso? Dropei minha Kine. Devolve minha Kine. Não, tô, Lec. Tó, ó. É, ele pegou meu pau, velho! Ó, alguém tá vendo aqui setup de mulher? Tá invisível aqui, irmão, é. Galera, pra mim também ficou invisível. Vou ser sincero aqui, velho. Setup de mulher seria o quê? Um fogão? Que isso, Lec. Cê tá vendo isso aqui, Lec? Tô, uma vara. Não, pô. Eita, eita, eita. Mas é uma vara bonita, não é? Eita. Ai! Puta, que... Mano, eu cliquei com o botão direito, aconteceu alguma coisa? Mano, cê tá me confundindo. Cê tá vendo uma vara bonita ou uma vara de pescar? Uma vara de pescar. Irmão, então tá errado, irmão. Não, eu quero que você mostre pro Ravioli, porque eu quero ver se você é... É. Tudo bem, não, então tudo bem. Cadê, Ravioli? Ó, que é isso aqui? Puta, tem uma vara bonita. Pois é, pois é, amigo Ravioli. Cadê a vara? Ah, não, o modinho de mulher. Ai! Ai! O que foi isso, velho? Toma. Olha, ele me deu redondo. Toma. Eita. Toma. Vamos, não testa tudo. Ô, filha da p***. Eu só recebi um. Só manteiga. É, vocês me matou depois, ó. Toma um livro. Eu tenho um cara que gosta de estudar. Ah! Ravioli, vai me tomar no teu c***. Calma, gente. Calma, calma. Calma, ok? Madeira! A árvore podia dropar pelo menos, mano. Esse lixo. Quando você derruma a árvore na vida real, ela dropa tudo? Irmão, em quantas vezes você derruma uma árvore na vida real? Na verdade, sim. Dá pra... Beleza. Que isso? Como que eu tiro? Ai, eu atacou ovelhas. Mano. Mano, quem explodiu isso, velho? Assim, ó. Pronto. Não, irmão. Olha, vai voltar. Vai voltar aqui. Aí, ó. Vocês só reclamam, mano. Sejam bem-vindos. Eu tô no criativo. Bora. Faz o portal aí. Faz o portal. Que portal, meu irmão? Sei lá. Acho obsidians. Tem um monte de coisa aí. Mano, eles ficam gritando pra vocês também quando vocês atiram? Ih, cara. Tô gritando nele. Sei lá. Mano, eu tô me sentindo sabe no quê com essa arma aqui, velho? Saiu! Eu tô me sentindo... Ih! Meu Deus! Essa arma faz eu me sentir no Team Fortress, mano. Irmão, vamos falar uma coisa que existe ainda, por favor. Sei lá que que é isso. Tá vendo? O moleque nem tem idade pra saber o que é. Barra, time, sete zero. Arma, óbvio. Mata o golem. Pega ferro. Vamos pegar ferro. Vamos pro Nether. Mata o golem. Alguém acha o golem. Mano, não tem uma alma aqui. Que que é isso? Cadê o golem? Será que você não derrubou ele, não? Puta, só se vocês matou ele de algum jeito. Como que matou, meu irmão? Ué, você tava atacando o... Achei o golem. Achei o golem. Mata, mata, então. Mata, mata. Abate ele, né, velho? Caraca, deu muito dano isso aqui. Dá ali, Easy. Pega aí. Já faz o balde, Raveli? Vamos que... Eu tô pouco, velho. Irmão, você não manda em mim, não. Não devo satisfação pra você, não, mano. Quem manda em você, Raveli? Não foi, velho. Vai, Raveli. Faz o portal aí. Ah, eu esqueci da árvore, mano. Tudo bem, não. Tudo bem. Você fez o balde? Vamos descer, então. Vamos descer. Eita, pô. Onde o Raveli está? Mano, tava no meio do comando pra roubar. Ó, pera aí. Vou dar pra todo mundo. Não, 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 não. Pera aí. Calma. Meu irmão, já tô descendo já. Então vai, vambora, vambora. Cadê o Raveli lá? LATP, LATP. Não, você acha que eu uso o Chex, mano? Se a gente descer mais, mano, a gente vai achar o Corinthians. Que isso! Que isso! Se perdeu. Que time você torce, Ler? São Paulo. Ah... Não tem como zoar o melhor time do Brasil. Mas o São Paulo tomou um coro no futebol feminino. Ah, fala. Fala, fala. Foda-se. Que isso! Eu quero ver se tem que falar três jogadoras no futebol feminino. Marta. Não joga mais. Como não joga mais, irmão? Como não joga mais, irmão? Como não joga mais, irmão? Aposentou depois da Olimpíada. Ahn. É... Cristiane. Tem alguma Cristiane? Com toda certeza. Pode botar lá. Futebol feminino, Cristiane. Bárbara. Vai dizer que não tem uma Bárbara. Bota Bárbara, futebol feminino. O que é isso que a gente tá fazendo aqui? Vamos achar o Nether. Eu tô me sentindo num podcast, velho. É isso, irmão. Ahn. Se você não quer conversar, você só dá calma. Fênix, tá olhando pra mim? Tá olhando pra mim? Tá olhando pra mim? Tô. Que lado é o certo isso aqui? Não. Irmão. Não existe lado certo da vida. Que isso? A vida é você continuar andando pra frente. Sem olhar pra trás. Dito isso, futebol feminino não presta. Ô, gente. Achei lava. Só que tem um problema. Ahn. Que isso? Puxa o leco, puxa o leco, puxa o leco. Eu vou puxar vocês juntos. Puxa o leco. Puxa o leco. Puxa o leco. Puxa o leco. Ahn. Ele é isso. Ahn. Ele morreu. Ô, Fênix, me mata aqui rapidão. Que isso, pô. Levanta a cabeça. É porque eu tô sem água. Isso. Me puxa. Ahn, mano. Ele me matou. Mano, eu vou endoidar. Eu vou endoidar. Eu vou endoidar, velho. Mas voltou pro spawn normal? Ah, você jura? Não. Esquiva, esquiva. Que isso? Como você fez isso? Ué, mas o que isso faz? É só choquinho? Vai dar pra conectar. Alguém dá TP pra mim? Ahn. 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 Tava dando legal. Tava dando legal. Ó, vai. Passa aí. Que isso? Passa aí no meio. É dança da cordinha, viu? Mano. Será que dá pra pular? Pô, isso aqui é sensacional. Mas assim, pra que que isso seria útil? Pô, é sistema de segurança interno, tá ligado? Zoomizão. Vamos cada um falar ao mesmo tempo? Gente, eu tenho um chamado portal está. Portal o quê? Você tem que me bater com ele? Que que é isso? Ué, mas eu só queimo, eu só queimo. Ah, ó, ó, ó. Se liga, se liga, se liga. Vai. Pera. Ah, eu estaquei o portal. Eu tô queimando também. Não entendi. Ahn. Saiu roubando o bagulho. O que que é aquilo? Meu Deus, mano. Que isso, véi? Como que vocês fizeram isso? Eu não sei. Não. Tem que estacar. Tem que bater. Ó, estaquei, estaquei, estaquei. Ó lá. E agora? Ahn. E joga, não é? Não, eu não tô entendendo como é que joga. Ó, estaquei, estaquei. Jogou. Jogou o quê? Não vem nada. Consegui. Como? Mas como? Fica o botão direito na pessoa. Depois de estacar. Não é, não é. Não. Como você sabe que está estacado? Como você sabe que está estacado? Porque aí fica uma bola no meio. Ó lá, cliquei com o botão direito em você. Tá bom. Bacana que você é o protagonista, Ravela. Galera, achei um negócio legal aqui. Vem cá. Ahn, não dá fazendo cabal. Que isso, meu irmão? Oxe. Que isso? Como é que eu teleportei? Você teleportou? Gente, vamos dar um noites. Como é que eu teleportei? Ahn. Olha o que eu fiz. Tá, estou entendendo. Estou entendendo. Estou entendendo. Como é que eu teleportei? Não. Quero saber como é que eu teleportei. Agora é shift e botão direito, ó. Não, mas tem que estar no range. Não, tem que mirar em você. Você fica branco. É isso mesmo. Acabou. É isso. Vamos embora. Vamos matar o dragão assim. Bora, bora, bora. Desce aqui. Tem coisa, galera. Oi. Ahn, não. Mentira. Que isso? Não, não, não. Mano, vai largar tudo no percento do passado. É só achar lava. É só achar lava. Eu já tinha achado lava três séculos atrás. Só achar lava. Daqui 15 minutos quem pode me levar? Eu. Nossa, mas não foi nenhum pedido. Você viu o tio assim? Eu levo. Daqui 15 minutos eu tenho que ir. Quem que vai? Vai largar tudo aqui. Vai nada. É só achar lava. Você achou lava daquela vez? Por que você não fez o portal? Porque alguém me teleportou de volta. Tem que parar de fazer isso. Raviole só reclama. Só reclama. Não faz o portal. Achei lava, achei lava. Faz. Tá vendo? É só você fazer sua função sem reclamar. Pô, agora vocês podem me dar TP aqui então, né? Peraí que eu preciso de flash. Mas a gente tem bazookas. Ah, é verdade. Eu sou todo bobo mesmo. Faz, faz o portal. Faz o portal. Faz o portal. Vocês vão ficar assistindo? Como é que é? Eu não sei o que fazer mais. Ai, ai, ai. Deus é bom o tempo todo. Tá vendo? Ele tentou me matar. Mas a vida... Eita! Cara, às vezes eu fico muito triste. Por que? Por que, Raviole? Nos conte. Que isso, quebraram o portal inteiro, mano. Rapaziada, tô morrendo. Raviole, o demônio. Olha isso. Que isso? Quem gritou? Tem um diamante aqui ou vocês botaram? Que eu não tô entendendo? Bora, cadê o portal? Vocês botaram? Eu não sei nem se transportar, velho. Bora, já entraram? Já entraram? Não me mata, velho. Nossa, meu irmão. Fedeu. Fedeu. Que eu derrubei tudo na mesa, mano. Nossa. O que aconteceu? Puxou. Eu derrubei coca na mesa. Tira uma foto só pra você botar na edição do vídeo. O que você fez? Todo mundo feliz? Que isso? Tá vendo? Só tem traidor aqui. Olha onde a gente tá, que lugar bota. Meu Deus. Nós precisamos achar a Forta Liza. Pera, por que parece uma ilha isso daqui? Pera aí. Mano, pra que lado a gente vai que eu não tô entendendo? Sobe aí. Sobe aí alguém por favor. Que isso? Que isso? Mata ele, hein? Mata ele, hein? Nossa, tem muito bicho aqui. Que isso? Fui embora. Não, como assim foi embora? Volta aqui. Por que que o Nether é uma ilha só, mano? Não, tem mais coisa pra cá. Vamos dar as mãos e rezar, rapaziada. Pô, aí é um problema, galera. Aí é um problema. Usa o livrinho. Usa o livrinho. O que que o livrinho faz? Tem lá, mano. O livro mata os mobs. Sério? Como que eu faço isso? O livro faz tipo uma corrente e mata todos os mobs perto. Como que eu faço? Como que eu faço o livrinho? Coloca ele no chão. Coloca ele no chão. Ó, tá... Ó, o livrinho matando geral. Ah, bota um monte. Dá pra botar... Ah, não, tem um cooldown, tem cooldown. Pô, mas como é que a gente vai achar fortaleza nisso aqui? Pô, eu tenho ouro pra trocar. Eu tenho ouro pra trocar. Tó, tó, brother. Ih, mataram o brother. Ó, um brother pegou aqui. Vamos... Vamos... Ah, explode coi. Pô, muito bom esse livrinho. Gostei. Olé. Tava trocando com o brother e o Leco matou o brother, mano. Os piglin tá puto comigo, gente. Joga o livro, joga o livro. Joga o livro. Eu acho que eu... O Leco é muito mal. Tá, todo mundo bem? Porque tu tacou o bagulho e me derrubou dali e aí... Pô, vocês só brigam entre si, galera. Javioli só quebra o mal. Ah, mano, esse cast, cara. Olha lá. Javioli, Javioli. Repira. Pega a Elytra, pega a Elytra aqui. Pega a Elytra aqui. Pega, vocês têm foguinho? Vocês têm foguinho? Vamos voar, vamos voar. Ah, meu irmão. Bota o livro, bota o livro. Eles foram fora de ficar puto, mano. Mano, esses bichos insuportáveis, velho. Que isso? Ai, ai, ai. De Deus, Deus, Deus. Ué, eles morreram? Como eles... Javioli matou três entidades. Compreensível. Ó, todo mundo então com Elytra. A gente vai voar. Que isso, mano? Ficou tudo branco. Mano, eu não tenho Elytra. Eu morri quinze vezes. Tá aqui, ó. Tá aqui os foguinhos. Eu vou sair voando. Cada um por si. Galera, cada um por si. Quem achar fortaleza é feliz, tá bom? Ó, achei um portal solitário aqui. Ah, irmão, eu não consigo ficar vivo, cara. Ó, achei um bastion. Achei um bastion. Vamos pegar ouro, vamos pegar ouro aqui. Pega, Raveli, pega. Cara, tá putasso. Vamos trocar já então aqui, que aqui tem Pinglovski. É, tá. Vamos fechar, vamos fechar eles. Morri. Fazer um quadrado bonito aqui, peraí. Gente. Mata. Manda. Meu botão direito... Como que eu vou? É, aperta espaço. E o fogos morreu, Violi! É? O cara se mata sozinho, mano. Ele meteu o inglês ali, você viu? E os fogos morreram, Violi. Eu vou trazer mais, Raveli, você chama a atenção deles. Eu traço... Eu traço... Tá, mas como que eu uso fogos? O botão direito, irmão, que isso? Não tá indo! Tem que tá voando? Tem. Acho que já tá bom, já. Raveli, cedo. Não tenta me barrar nunca mais, tá bom? Vocês não tem mais essa ilha? Tá, mano, no bastion. Onde que é o bastion? Onde a gente tava, irmão? No bloco preto? A gente tava no bloco preto. Mano, eles querem muito me acertar. Acabou o ouro, Raveli? Não, tem um monte aí, mano. Eles tão querendo me acertar? Mano, eu vi que eles jogaram... Eu vi que eles droparam pérola, mano. Ai, já! Oxi. Mano, o cara já chegou reclamando e morreu, velho. Dá pra ver a chuva de louco. A chuva de louco. Meu Deus! Félix, tá bom já, né? Meu Deus! Calma, galera. Galera, galera. Pega a perola, pega a perola, por favor. Aqui acabou. Pega a perola, pega a perola, por favor. Eu não posso olhar, não posso olhar. Eu tenho duas. Eu não posso olhar, que tá de costas. Eu vou achando a Fortaleza já, velho. Pera aí. Eu tenho 11 pérola, eu tenho 11 pérola. 16. Tá. Ó, pode dar TP quando vocês quiserem. Traz todo mundo, Rafa. Ah! Por que tô pegando fogo? Porque o Ravel é um filha da puta, velho. Eu não! Você botou o escudo agora! Não, ele perguntou pegando fogo, amigão. Tu não sabe ouvir? Tu não tem ouvido? Eu sei que você calma também. Tanta gente aí sem ouvido e você fica reclamando. Tem tanta gente assim sem ouvido também, não. Você conhece alguém sem ouvido? Não. Ai! Pronto. Ó o Blaze, ó o Blaze. Vou matar no livrinho. Mata, mata. Mata no livrinho. Chama o Tiger! Mata no livrinho. Não, livrinho. Não, tigrinho. Pega, Blaze e Rod. Pega, Blaze e Rod. O que? Não quebra. Não, não quebra esse bagulho. Ah, quebra sim, o Frank. Quebra. Ó, eles spawnar, taca o livrinho no chão. O que vocês estão falando, velho? Eu não consigo tacar o livrinho no chão, mano. Isso aí. Nossa. Mas eles não dropa, eles não dropa. Eles não dropa. Não dropa. Indropável, embrochável. Tá todo mundo quieto. Tá esperando você trabalhar, pô. Porra, Viola. Não, mas eu tô coisando pra matar ele. Pô, mas avisa. Você meteu ali na abertura do bagulho, velho. Que isso? Mete o livro, mete o livro. Mete o livro. Eles não dropa. Mete o livro. Ele não dropa. Será que o livro não dropa? Porque é com o livro? Não sei. Qual o problema do livro? Eu acho que não dropa, mano. Olha essa espada. Ninguém tem uma espada com looting, não? Eu vou matar na mão. Eu vou matar igual a Escalopitheco. Ó, na mão dropou. Então é isso. Não, então é isso. Não, cadê? Eu vi dropar. Você tá doido. Aí, Felix. Meu Deus, Felix, você tá passando. Deu certo. Deu certo, gente? Mata, pega a Blaze, pega a Blaze. Eu tenho um, eu tenho um. Pega a Blaze, pega a Blaze. Não tem como. Ele spawnou muito. Mas usa o livro. O livro não vai matar todos? Eu não consigo usar o livro. Aí, ó. Metralhadora, metralhadora, metralhadora. Mano, eu tenho um ainda. Eu acho que o livro não dropa. Mano, não dropa, mano. Puta. Aí é triste. Felix! Mata, mata eles na mão, Leco. Mata na mão. Que o Leco... Na mão! É, o livro não dropa. Como mata na mão os bichos desses? Mata com a espada. Você não tem uma espada boa? Não, eu não tenho. Mete uma espada boa, mete uma espada boa. Calma aí, amigão. Javi, vamos parar de falar e tentar trabalhar um pouco. Mano. Jesus, eu tô me sentindo o mestre dos magos. Por quê? Eu sei lá, velho. Eu tenho dois, eu tenho dois. Galera, você precisa de doze desse bagulho. Quantos precisa? Sete. Doze. Doze? Sete. Doze. Sete. Ó, dropei dois, dropei dois ali. Eu peguei. Eu vi. Peguei. É do pai. Molequinho, voa! Pô, eu trago seis mata no livro, velho. Eu tenho cinco, eu tenho cinco. Eu tenho cinco. Eu tenho cinco. Eu tenho sete. Boa, tá ótimo. Vambora então, vambora. Meu Deus, acabou meu pau, me dá pau! Acabou meu pau, acabou meu pau. Acabou meu pau. Tá apertando esse portal aqui? Que portal? Que portal? Que portal? Eu entrei. Caralho! Meu Deus do céu. Que portal? Eu morri. Meu irmão, tu faz de propósito. Mano, ele não consegue. Gente, agora dá. Não consegue. Não consegue. Agora dá. Tá, qual o modo que a gente vai matar o dragão? Ah, eu acho que com portal, né? Com portal? Com portal? É, aquele portal que a gente invoca. Ah, que joga coisa? Pode ser? Se a gente entender como é que funciona, vamos tentar. Não, mano. Mano, o livrinho da hit kill, né? Parando pra pensar, o livrinho da hit kill, né? Eu não sei colocar o livro no chão. Certeza que dá hit kill? Ai, Phoenix! Pô, nos Blaze, ele tava dando hit kill. Mano, quem tá sendo filha da puta? Ravioli was blowing by Ravioli. Ele é o próprio inimigo dele. Não é possível atingir um homem que bebeu consigo mesmo. Olha. É que como é que vai chegar? Ele vai ter que sentar aqui, não é? Irmão, tem que quebrar as coisas. Eu não sei se você sabe. Não, mas assim, você falou que é hit kill. Então pra que quebrar? Porque senão ele não desce. Você confia na sua palavra? Irmão, não. Ele vai descer de qualquer jeito. Não desce. Você quer apostar até agora, Ravioli. Você quer apostar que ele vai descer. Eu não, não jogo no tigrinho. Olha que vagabundo. Ah, que feia, viu? Ih, atingiu, atingiu. É aposta, é aposta. Já falo, Tiger. Como é que acerta aquele bagulho? Ué, eu me jogo no bagulho. Pode colocar as coisas em mim se vocês já sabem. Eita. Como é que é esse? Eu mesmo tô colocando? Mano, é muito possível. Não, não. Tô com o livro na mão. Ah, tá. Ele é burro. Velho, vou te mostrar como é que faz de primeira. Fica vendo. Irmão, cala a boca. Você vem aqui, ó. Vai, vai. Vambora. Ai, não desceu ainda. Coloca o livro aí. Aí, foi todos. Foi todos. Engajar? A primeira entidade que eu acertei foi o Leco. Agora. Vai, vai, bota o livro. 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 Botei, botei. Cadê, Ravelli? Cadê? Cadê o hit kill? Cadê o hit kill? Cadê o hit kill que você falou, Ravelli? Usa o portal, então. Usa o portal. Usei, usei o portal. Usei o portal. Nossa, o portal não deu nada de dano. Não é possível. Mano, o portal não deu nada de dano. O choque, então. O choque. Mas o choque tem que ter os bagulhos. Não, mas dá pra lançar, mano. Mas não faz nada. Não é possível. Tá fazendo. Não tá fazendo nada. Nossa, o portal nem estaca nele, mano. Nossa, isso é triste, galera. Ah, mano. Aí fodeu, aí fodeu. Não, aí lascou de vez. O choquinho tem que fazer os dois negócios, mano. Será que é isso? Eu não acho que você pode lançar com a arma, entendeu? Era pra dar dano assim também. Tá, mas e se a gente tentar fazer os dois negócios? Obrigado. Entendeu? E se a gente fizer os dois bagulhos de cobre? Então bota, bota aí, bota aí. Como que eu gosto do livrinho? Você bota com o botão direito no chão? Não consigo. Eu aperto o botão direito e não vai. Dropa ele, então. Não vai. Ué! Ah, mano, impossível. Normal. O problema é com você. Pronto, ó. Coloquei choquinha. Olha o que o Violi fez. Olha isso. Coloquei choquinha, coloquei choquinha. Sei lá, cara. Faz no outro aí, alguém. Não, tem que conectar... Não, gente. Tem que conectar, tipo, ó. Esse com esse, pra atravessar. E esse com esse. Isso. Chegou, chegou, chegou. Vai, bota no outro. Bota no outro. Será que eu coloquei na altura? Ele quebrou. Ele quebrou. Parabéns. Parabéns, Ravelli. Parabéns, Ravelli. Parabéns. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Que bosta, velho. Que bosta. Parabéns. Parabéns. Muito triste. Muito triste. Juro. Vai, portal. Vai, portal. Vai, portal. Vai, portal. Que você na minha cama não deita mais. O que o Violi tá fazendo? Será que ele sabe que ele vai cair dali? Opa, velho. Quase, segura. Ravelli, qual que é a pira dessa torrezinha que você fez? Ele tem que descer. Ele tem que descer. Desce, Dragon. Desce, Dragon. Desce. Desce, Dragon. Eu quero ver qual é a pira dessa torre, velho. Que eu não entendi até agora. Ó, dá pra acertar uma. Não, não dá, Ravelli. Fui eu com a fleca. Ah, e aí, qual que é a pira? 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 Vai, ele tá descendo. Nossa. Que isso? Que isso, velho? Que isso, velho? Parabéns, Dragon. Não, não, não. Pra volta. Ele não morreu. Eu morri. Parabéns. Eu morri. Parabéns, velho. Você não conseguiu matar o Dragon. Não, dá pra repetir, galera. Dá pra repetir. Como dá pra repetir? Ele vai descer. Ele vai descer. Ele vai descer. Vai, vai, vai. Vai, que ele já quebrou todas as TNT. Toma. Dá-lhe boa. Morreu, morreu, morreu. É isso. Dá-lhe, é isso. Meu Deus do céu. É o fogo queimado, fogo queimado. Só pra você. Tem mais vídeo em breve, vídeo em breve. Vai se inscrever. É o fogo queimado, fogo queimado. Só pra você. Só pra você. E se você não gostou. Se não gostou. Vai se fuder.